Olá pessoal, hoje o produto que eu estou trazendo para vocês é dominó, pessoal, dominó importado, 28 peças, padrão, peças ó, vou tirar aqui, muito resistente, fabricado em osso, não sei de que animal que é o osso, mas é fabricado em osso, inquebrável, muito boas peças mesmo, dominó, esse dominó vai com frete grátis para todo o Brasil, e tem o preço aí do leilão, você vê o leilão pelo preço que for, eu mando para todo o Brasil com o frete grátis, tem aqui o manualzinho, dominó padrão, vários osso para você jogar aí, dominó, peça fabricada em osso, 28 peças, muito resistente, vem aqui com capinha para você guardar, tudo certinho, colocar aí no remate a partir de um real com frete grátis, dominó, peças em osso, valeu pessoal.